Peraí, mas Deus viu onde se não estava pronto ainda, se Ele ainda não tinha mandado fazer? A primeira coisa que a gente tem que entender é que os sete princípios são uma coisa só, tá? É o padrão que comanda o universo. É como você pegar isso aqui e falar assim, existem regras, por isso eu coloquei as regras do jogo, existem regras para viver. Por isso Deus não intromete na sua vida, porque Ele já fez as regras. Se Ele ficasse intrometendo, te punindo, algumas pessoas acham, né? Porque graças a Deus, ou então, ah não, foi o diabo. Cara, ninguém intromete na tua vida, ninguém. É você mesmo que se lasca, e aí a gente joga a culpa no outro. E quando eu descobri isso, foi maravilhoso, porque eu parei de me lascar, parei de me culpar, parei de culpar os outros e parei de ficar errando coisas desnecessárias. Então, quando a gente está ali, existe um padrão que vai puxar para nós. E existem padrões que é a base da base da base de tudo, que foi exatamente a grande sacada que eu quis ter quando eu fui pesquisar, falei o que é a vida. Então, eu até criei uma frase que meio que explica o que é a vida. É complexo, né? Você tem que estudar para poder entender, mas a vida é um ponto de vista de experiências sequenciais de um grande jogo dividido em quatro áreas. E quando você entende como é o jogo, o jogo tem regras. E essas regras são os sete princípios, que é uma coisa só. E essa uma coisa só é o mentalismo. Tudo se resume ao mentalismo. Então, você vai perceber dentro do livro, por exemplo, que eu vou explicando, só o mentalismo tem mais de cem páginas. Só dentro do capítulo, o mentalismo. Por quê? Porque eu vou pincelando todos os outros princípios dentro dele. Porque o início de tudo é o mentalismo. E o que significa o mentalismo? Tudo, absolutamente tudo, é mental. Tudo é criado pela mente do ser humano. Antes de acontecer esse planeta, essas espadas, esse microfone, a internet, nós, e Deus viu que era bom e disse que assim seja, que se faça a luz. Peraí, mas Deus viu onde? Se não estava pronto ainda? Se Ele ainda não tinha mandado fazer? Toda a criação do universo é criado pela mente de Deus. E nós, imagem e semelhança do Criador, somos criadores da nossa própria realidade através da nossa mente. Nós usamos a mente para poder criar a nossa realidade. Então, tudo é mental. Por isso se chama o mentalismo. Esse foi o grande boom nos anos 50, anos 40 ali, onde teve o novo pensamento, que transformou a vida. Napoleão Hill, aquela galera toda ali, eles descobriram, Neville Goddard, eles descobriram o poder do mentalismo. Descobriram que eles têm o poder, que o poder não está do lado de fora. Então, quando você domina a sua mente, você domina a sua vida, você domina absolutamente tudo. Então, resumidamente, o mentalismo significa que você cria a sua vida através da sua mente. Só que existem vários aspectos, como inteligência emocional, expansão da consciência, que está tudo dentro desse mesmo processo. A mente nada mais é do que uma ferramenta ali para você criar. Existe você, que é consciência, que você é o seu eu superior, né? Algumas religiões chamam de Espírito Santo. É você, é o seu eu verdadeiro, que está lá em cima, e o seu reflexo, que é isso aqui, que nós chamamos de corpo, de vida. A vida real. A vida real, na verdade, não é isso. Isso é o reflexo que existe dentro da sua mente. Assim como você pensa no fundo do seu coração, ou seja, no seu subconsciente, que é emocional, por isso o coração, assim você é. Provérbios 23, 7. Então, como você pensar na sua mente, assim será a sua vida, o reflexo dela. Então, o mentalismo seria isso. Você está olhando para o espelho, com aquela cara de mal lavada, né? Você está lá, insatisfeito, reclamando da vida. E aí você quer que o espelho mude. E aí você fica puto porque ele não muda, porque ele não enriquece. Só que é você quem tem que enriquecer, porque ele vai refletir. E aí nós vamos entrar exatamente no segundo princípio. O princípio de correspondência, ele diz que o que está em cima é como o que está embaixo. E o que está dentro é como o que está fora. É o reflexo. É exatamente isso. Provérbios 23, 7. Assim como você pensa no seu subconsciente, no fundo da sua alma, assim você é. Então, se você não mudar como você é, que é o que eu explico no vídeo, de expansão da consciência, você não vai mudar o exterior, você não vai mudar o reflexo, que é essa vida que você chama de vida real. Você precisa mudar a sua consciência. Você atrai aquilo que você tem consciência de ser. Quando você muda aquilo que está dentro do seu subconsciente, e lá dentro do seu subconsciente tem as suas crenças, os paradigmas e seus hábitos, tá? No livro eu explico isso, cara, de um jeito que eu acho que ficou muito detalhado, sabe? Tem muitas páginas falando sobre paradigmas, sobre crenças, sobre o guardião. O guardião, ele rebenta a nossa vida, mas ele não é ruim, tá? Assim como paradigmas. Nada é ruim ou bom. As coisas simplesmente são. É você quem dá significado através do seu ponto de vista. E a vibração diz que nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. E tudo vibra porque tudo é energia. Hoje, a física quântica, a física normal já comprova isso. Que tudo, exatamente tudo, não é só isso aqui, isso aqui, não. Nós, tudo, absolutamente tudo, tudo. Quando eu digo tudo, tudo é tudo, tá? Tudo é feito da mesma coisa que é energia. Mas como é que eu tenho esse formato, ele tem outro, isso aqui tem outro e tem outro? O que diferencia uma coisa da outra é a frequência que cada coisa vibra. É tipo o endereço de cada um para diferenciar aquilo ali. Então, a frequência vibracional de cada corpo, de cada ser, de cada coisa, é que vai diferenciar aquilo. E quando você vibra naquela frequência, as coisas vibram naquela frequência, ela tem um formato. Então, você quer ver um exemplo bem bacana? Isso daqui é uma árvore. Só que está em outra frequência. Mas era uma árvore. Isso daqui, o vidro, é areia. Só que está em outra frequência. A água é a mesma coisa que o gelo, que é a mesma coisa que o vapor, que é a mesma coisa que vai para o céu e precipita como chuva. É a mesma coisa. Só que em frequências diferentes, ela se coloca em formatos diferentes. Você fala, uau, então é incrível. Só que nós temos um poder. Nós, apenas nós, temos o poder de mudar a nossa frequência. Usando o mentalismo. E nós podemos nos conectar com aquilo que nós queremos, vibrar naquela frequência daquilo, e aquilo será atraído. E é daí que surge a lei da atração. A lei da atração é uma lei secundária. Vamos entender o que é a lei da atração. A lei da atração nada mais é do que um fenômeno natural que atrai o que é semelhante à frequência emanada por um corpo. Ok? É semelhante, atrai semelhante. Isso é uma lei, é um princípio, é um padrão do universo. Tudo que for igual vai ser atraído. Você pode ver muito isso quando você está mal, quando acontece uma desgraça, quando acontece uma coisa ruim. Parece que a semana inteira foi de lenha uma atrás da outra. E da mesma forma, quando acontece uma coisa boa, você fica durante um tempo ali, aconteceu tudo de bom e tal, até que vem uma coisa e tira você do estado emocional. Tirou o estado emocional, mudou a vibração, mudou a vibração, mudou a frequência, mudou a frequência, atrai outra coisa. Você já está atraindo outra situação, entendeu? Então, a vibração, ela indica que absolutamente tudo é energia. E essa energia, ela é emanada eletromagneticamente pelo nosso coração. O nosso corpo todo, ele emana energia. Só que o nosso coração, ele é 5 mil vezes mais forte do que o nosso cérebro, por exemplo. Então, quando você junta a emoção, a emotização de estar naquela situação, lembra que o nosso cérebro não sabe o que é real. Então, nós temos vários exemplos até do orgasmo, de relação sexual, por exemplo, sem estar com a pessoa e ficar excitado, né? Então, você consegue vibrar naquela frequência sem estar fazendo fisicamente, porque o físico não é real, é um reflexo. O real está na sua mente e você vai ter na sua vida aquilo que você emanar. Então, através do mentalismo, você pode visualizar aquilo e vibrar na frequência para atrair. E aí surge a lei da atração, que é uma lei secundária a todos os princípios.